Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho pra vocês, tá? Eu tô gravando do celular, ele vai subir direto do celular. Eu resolvi gravar esse vídeo por quê? Porque muita gente tem me perguntado, tem me feito a mesma pergunta em dois vídeos aqui do YouTube, tá bom? É o vídeo de petisco de salsicha e o vídeo de amendoim crocante, tá bom? Então a pergunta é, por quanto, Viviane, eu posso vender? Como eu faço pra me vender? Qual o valor? Por quanto e tal? Então eu vou explicar pra vocês rapidinho, tá bom? Resolvi fazer o vídeo por quê? Porque fica mais fácil pra eu explicar aqui do que eu explicar lá no YouTube que toda hora eu tenho que estar escrevendo a mesma coisa. Eu não tô reclamando, tá? Eu só tô facilitando pra mim, facilitando pra vocês, tá bom? Fica mais fácil de entender se eu disser do que se eu escrever. Então é o seguinte, gente, o cálculo é bem simples. Você vai pegar e você vai... Eu vou usar o amendoim como exemplo, tá bom? Você vai fazer assim, você vai comprar o amendoim, você vai comprar o açúcar, você vai usar um pouquinho de água, então você vai somar. Quanto eu paguei no amendoim e quanto eu paguei no açúcar, tá bom? Aí você vai fazer assim, você vai pegar o açúcar, vai o quê? Vai dois copos de açúcar, então eu vou pegar o açúcar e vou dividir ao meio. Eu vou dividir, se eu paguei R$3,00, eu vou calcular mais ou menos R$1,50, porque dois copos de açúcar é mais ou menos meio quilo de açúcar, tá bom? E a água você tem em casa. E você vai calcular o seu gás pelo tempo que a sua panela vai ficar no fogo. Também assim, é no chutômetro, tá, gente? Não tem como a gente pôr certinho, mas você vai calcular mais ou menos, né, quanto você gastou de gás. Feito isso, você vai fazer o seu amendoim. Aí você vai porcionar, né? Vamos supor, você vai colocar num saquinho pra vender. Pode ser um saquinho desses geladinhos, que normalmente o que a gente compra, quando a gente compra na rua é aqueles que vêm, né? Num saquinho compridinho desses geladinhos, chupi-chupi, sei lá, sacolé, como for aí na sua região. E o fecho, você pode usar um lacinho de fita, você pode usar aqueles araminhos, que nem a gente compra, né, saquinho de pão, nem aqueles araminhos que a gente enrola. Enfim, fica a seu critério, tá? Eu sugeri ali uma embalagem, mas fica a seu critério. Então você vai pegar e você vai preencher, né, você vai colocar os amendoim nesses saquinhos. E aí você vai somar o seu... o seu... o seu... gasto, né? Então eu gastei X de amendoim, mais X de açúcar, mais X de saquinho e X de fechinho. Então eu gastei... Vou chutar aqui, tá, gente? Só pra facilitar. Vamos supor, eu gastei R$1,10... Ficou R$1,10 cada saquinho, tá? Então como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar esse valor de R$1,10, que é um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo. Eu vou pegar esse R$1,10 e vou multiplicar. De R$2,5 a 3 vezes, tá bom? Então você pode vender... Você vai vender se você multiplicar por 3, por exemplo, né? Que por que a gente fala 3? Porque é o seu gasto, sua mão de obra e o seu lucro. Sempre lembra disso, são 3. Mão de obra, o seu gasto, a sua mão de obra e o seu lucro, tá bom? Então se você multiplica por 3, cada saquinho que saiu a R$1,10 vai sair pra você vender a R$3,30. Não vai entender? Se falando já é um pouquinho complicado, imagine eu escrevendo isso nos comentários pra vocês. É por isso que eu vim fazer esse vídeo, tá? E aí também você vai calcular a região que você mora. Se você mora numa região mais nobre, numa região mais simples, tá bom? Isso também conta muito. Então não adianta você querer vender a R$5,00 um saquinho se você mora numa região mais simples, que a pessoa que tá... As pessoas a quem você atende também moram numa região mais simples, tá bom? Então isso também vai contar bastante. Então é isso que eu vim falar pra vocês, tá bom? Então pra todo mundo que me perguntou, Vivi, por quanto eu vendo amendoim? Vivi, por quanto eu vendo? Se eu quiser vender a salsichinha no palito, o petisco de salsicha, se eu quiser vender por cento, se eu quiser vender por unidade, por quanto eu vendo? Então é assim que faz a conta, tá bom, pessoal? E eu vim aqui agradecer por todos vocês que comentaram, por todos vocês que estão participando, que estão dando o seu like, que tá me ajudando tanto, vocês não tem noção, nós já estamos em 6k. Aqui no canal eu vim agradecer todo mundo, tá? A todos os novos inscritos, e nesses últimos... Deixa eu fazer a conta. Nós estamos no mês 5, então nesses últimos 4 meses, eu nada, 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 ganhei 4.300 inscritos. Vocês têm noção do que é isso pra mim? É muito... Eu fico muito, muito feliz. Meu marido fica todo dia olhando lá no YouTube, e aí você ganhou mais 100 inscritos, Vivi? Ontem à noite ele falou assim, olha, você tá em 6.003 inscritos. Aí quando foi por volta de 11 e meia hora que ele foi dormir, ele olhou e falou, olha, você tá com 6.010 inscritos. Então assim, isso motiva muito, sabe? Eu sei que eu tô, assim, devendo vídeo pra vocês, mas é porque eu tô numa rotina nova, tá? Eu montei um salão de cabeleireiro, de beleza, eu costumo espaço de beleza, a sua faz parte de cabelo, eu faço parte de mão, né? Eu faço pé, mão, e ali o salão tem de tudo um pouco, a gente tem de um horário personalizado, e a gente tá trabalhando já há um mês. Então tá tudo tão corrido pra mim, mas eu tô gravando esse vídeo, eu já tenho mais dois gravados, que eu vou ver se eu coloco tudo no canal pra vocês essa semana, pra compensar o carinho que vocês têm comigo, tá? É uma forma que eu tenho de agradecer a vocês, tá bom? Então eu fico muito feliz mesmo, um vídeo de 6 minutos, olha que recorde! Pessoal, muito obrigada, não esquece de clicar em gostei, que ajuda a divulgar o canal, alavancar, e a gente continua crescendo, eu continuo cada vez mais feliz, e agradeço muito, muito a vocês mesmas, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau!